Você sabe por que sacrificamos o nosso melhor cordeiro, Isaac? Eu sei, papai. Deus nos deu tudo o que temos. Ele merece sempre o melhor. Isaac, não há nada mais importante do que obedecer as ordens de Deus. Prometa-me que você sempre fará o que Deus pede. Sempre, papai. Sempre. Abraão, eu tenho uma ordem para você. Aqui estou, meu senhor. Tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e viaja-te à terra de Moriá. Sobe a um dos montes que eu lhe mostrarei. E ofereçam-o em holocausto a mim. Senhor, por quê? Por que vós me pedis isso? Durante cem anos, eu esperei por um filho. Por quê, senhor? Por quê? Eu pequei? Mostrai-me meu erro, e eu me arrependerei. Eu o amo, senhor. Eu amo Isaac. Vamos, papai. Os burros já estão carregados. Está bem. Temos que sair cedo, se quisermos... Eu já disse que está bem. Desculpe, papai. Eu não devia ter insistido. Não. Tome. Carregue-se também, chico. Alguma coisa o está preocupando, Abraão. O que é? Não é nada. É que a viagem até Moriá é longa, e eu estou cansado. Tem razão. Moriá é bem longe para um senhor de idade. Oh, minha Sarah. Abraão, o que foi que aconteceu? Não foi nada. Eu sou apenas um velho bobo e cansado. Meu coração gosta cada vez mais de você. Despeça-se de sua mãe, Isaac. Até a volta, mamãe. Eu acho que você pode fazer mais do que isso, filho. Abrace-o muito, Sarah. Pode abraçá-lo. Abrace-o muito. Quando olho para esse menino, eu vejo bondade. Eu vejo vossa promessa cumprida. Como destruir isso, senhor? Essa pureza é rara. Como posso dar um fim a tanta inocência? Fiquem aqui com os animais. Isaac e eu vamos subir sozinhos. Venha. Ah, papai, esqueceu a faca. Cumprir as suas ordens sempre me trouxe força. Mas agora meu coração treme de fraqueza. Ajudai-me, senhor, a ver como vós vedes. Pai, a gente tem fogo e lenha para fazer o holocausto. Mas onde está o cordeiro? Deus proverá o cordeiro, filho. Eu não posso compreender vosso desígnio, senhor. E contudo, vós sois Deus, o Criador da vida. E vós pedistes. Eu farei isso por vós, senhor. Porque vós amo mais do que a vida. Papai, o que está acontecendo? Não, não haverá. Não haverá cordeiro, meu filho. Mas o senhor disse que Deus proveria. E Ele proverá, eu sei. Não, não. Tenha fé em Deus. Você é o cordeiro, meu filho. Você é o sacrifício que Deus deseja. Não chora, papai. Eu devo obedecer. Não sei porquê. Mas devo obedecer. Tá bem. Eu amo, Isaac. Abraão, não estenda a mão sobre o menino. Abraão, agora eu sei que você ama a Deus. Pois não me recusou seu filho, seu único filho. Abençoado seja você, Abraão. Abençoado seja. Oh, amado filho. Oh, meu filho. Veja, veja. Você estava certo, Isaac. Deus proverá. Deus sempre proverá. Abraão, por você ter feito isso e não ter me requisado, seu filho, eu multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como areia na praia do mar. E todas as nações da terra desejarão ser benditas como ela, porque você obedeceu a minha voz. Eu o amo, papai. Eu o amo, Isaac. Eu o amo, Jack. A CIDADE NO BRASIL